Oi, gente! Meu nome é Trisha do blog Redicências e hoje nós vamos causar polêmica. Bem, hoje o assunto do vídeo é um assunto bem polêmico, um assunto bem delicado, que eu pensei muito, 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 muito antes mesmo de vir gravar, mas que, de certa forma, o meu eu, né? Queria muito falar sobre isso. Bem, eu vou começar a introduzir o assunto da seguinte forma. Não sei se vocês já ouviram falar sobre teologia negra. Então, a teologia negra aconteceu mais ou menos ali perto do Apartheid, lá nos Estados Unidos. Ou um pouquinho depois, eu não me recordo religiosamente a data precisa, tá? Mas, aconteceu da seguinte forma. O movimento protestante dentro da cidade, né? Acabou se levantando contra o racismo. Quando eu digo movimento protestante, não foram todas as pessoas, e sim os negros, tá? Que veio, tudo começou, né? Por parte do pastor Martin Luther King. Ele veio se questionando se Deus é bom, se Deus ama, e a gente prega isso como a gente pode deixar nossos irmãos morrer. Nós não somos coniventes com essas mortes? Quando nós nos calamos, que é justamente uma das frases que ele mais colocava na militância. Quando nós nos calamos, nós somos coniventes com o mal. E essa é uma coisa que eu tenho visto aqui no Brasil. E eu não digo só em relação aos negros, mas eu digo em relação às minorias, né? As ditas minorias. E quando eu digo as ditas minorias, é porque nós não somos minorias realmente, numerosamente. Nós somos minorias sociais. Brasil é o país no mundo, no mundo que mais mata homossexuais, travestis, e transexuais. Você parou pra pensar nessa estatística? Para e pensa, é o país do mundo. Ou seja, a gente mata mais do que os países que estão em guerra. E aí, a gente justifica isso como se não fosse comigo, sabe? Não é comigo, então tudo bem, não tem problema. Não aconteceu ali do lado da minha casa, então tudo bem, não tem problema. E eu tô fazendo mais esse vídeo pra que vocês tenham ideia, sabe? Do que acontece dentro do nosso país. E um dos países que é um dos primeiros dentro do ranking que se dizem cristãos. Pra mim, é incoerente. Não cabe. Essas duas estatísticas se chocam, sabe? É incoerente eu dizer que o meu país é praticamente todo cristão, enquanto eu sou conivente com dezenas de mortes. Enquanto eu tenho nas minhas mãos a morte de inocentes. O que eu tenho visto é a maioria das pessoas fazer que nem pontos de lápis e lavar as mãos. Tipo, beleza. Vocês decidem aí. Eu não quero isso. Mas se isso tá acontecendo, é porque vocês escolheram assim. Então, pra mim isso não faz nenhum pingo de sentido, sabe? Não entra na minha cabeça. E não adianta falar assim pra mim, Ah, mas eu sou cristã e o homossexualismo é errado. Então, se eles morrem, é por culpa do pecado que eles cometeram. A gente não tem nada a ver com isso. Eu não tô julgando. Eu não estou falando do pecado. Eu não estou falando se isso é pecado ou não. Eu estou falando de você que fica aí sentado na sua casa, com a sua família, achando que o cara que tá morrendo ali na esquina, tudo bem, é normal. Gente, não é normal. Não é normal você se aceitar essa situação, entendeu? Sabe? Eu fico vendo a morte mesmo. É a morte batendo na nossa porta todos os dias. Sabe? Através de meninos negros, através de crianças, através de homens que não escolheram morrer. Sabe? Não escolheram morrer. Tavam caminhando por uma rua e por causa da opção sexual deles morreram. Tavam caminhando numa rua e porque eles eram negros morreram. Aonde o mundo vai parar? Aonde nós vamos parar? Sabe? E orar só não tá sendo suficiente. Há coisas que a gente precisa levantar e fazer. A internet é uma forma da gente conscientizar. Sabe? Se você ainda não notou que a maioria dessas minorias sociais, como eu disse, estão tendo voz e expressividade aqui. Então, una-se a nós. Reproduza o que a gente tá falando. Sabe? Seja mais uma torre de repetição até que o mundo entenda que nós não podemos matar uns aos outros. Até que o mundo entenda que a gente não pode continuar assassinando pessoas, assassinando irmãos, assassinando pais, assassinando mães, assassinando tios. Você assassina a sua família quando se omite, quando se cala. Hoje eu não vou nem pedir pra você curtir esse vídeo, porque é mais do que óbvio que a gente precisa disseminar essa fala. É mais do que óbvio que a gente precisa continuar reproduzindo e falando e falando e falando e falando até sermos ouvidos. Obrigada.